É interessante perceber o movimento, o mecanismo que a mente condicionada, essa mente com base no medo, essa mente com base nos condicionamentos que ela acolheu a partir do parental, do educacional social, do transcultural, esse mecanismo que faz ela ficar durante anos e anos totalmente adormecida para o seu estado de debilidade e de mesmerização. Muitos, inclusive, vão até o fim da sua existência sem despertar para essa percepção de que são condicionadas, mesmerizadas e limitadas, que funcionam sempre em um autocentramento extremamente egoísta, separatista, contraditório, que produz sempre confusão. Muitos vão morrer sem saber, sem ter a plena percepção disso. Agora, veja que interessante o que ocorre com a mente quando ela desperta para essa percepção de seu autocentramento. É o que a gente vive falando aí nos nossos áudios, que a mente é muito rápida e ela entra pela porta dos fundos com a informação que ela recebe. Então, quando ela se percebe egocêntrica, calculista, interesseira, autocentrada, sem real afeto, sem real comunhão, extremamente superficial, vazia, rancorosa, o que ela faz? Ela começa a se condenar. Antes ela ficava só condenando o externo. Agora ela condena isso que ela vê no externo com mais propriedade ainda e condena a si mesmo. E aí ela joga a gente dentro de um estado de vitimismo, um estado de rancor, de amargor, um estado que faz também com que ela se retroalimente e alimente ainda mais o distanciamento emocional com os demais. Precisa ficar muito esperto com isso. É o observador ácido que a gente fala. Observador rancoroso. Então, o que acaba ocorrendo com a mente quando ela se percebe nesse estado limitado, nesse estado de desconhecimento de significativas relações e atividades dotadas de real afeto, comunhão, compaixão, quando ela percebe que ela não tem nada disso, como o mecanismo da mente sempre foi fugir de uma percepção total referente ao que é, o que ela faz? Ela começa a conjecturar o que deve ser um estado de liberdade dessa limitante situação que ela se vê inserida. Ela começa a projetar, a analisar, a calcular o que deve ser o amor, o que deve ser uma relação dotada de intimidade, o que deveria ser uma relação totalmente livre do auto-interesse. Ela começa a fugir pelas conjecturas, que é outra forma de delírio, é outra forma de ilusão da mente, é uma outra forma que ela cria para dar tempo de perpetuação dela nesse estado egocêntrico de ser. Ela não quer ficar e observar, inclusive, a acidez, o amargor que está se instalando diante dessa percepção de sua limitação. Então, perceber que esse é mais um dos impulsos emotivos reativos da mente pela qual ela faz uso para perpetuar esse seu reinado de desgraça, esse seu reinado de desamor, esse seu reinado de confusão. Então, uma das coisas que a gente precisa ficar muito atento é nesse novo impulso da mente, esse impulso emotivo reativo dela, de ficar conjecturando, conjecturar o que é amor, conjecturar o que é Deus, conjecturar o que é a realidade, conjecturar o que é que deve ser um estado em que a gente não é afetado pelo medo, em que a gente não tem mais apego, em que não tem mais dependência psicológica nenhuma. Esse conjecturar não vai levar a nenhum lugar, é só mais um mecanismo da mente em que ela dá trégua a esse processo de percepção de si mesma, e aí ela se sustenta nisso. É mais um mecanismo dela para fugir da percepção do que é, porque ela sabe que o que é não oferece consolo. O que é, vem e corta. Corta o que é falso, deixa só o que é real. Então, precisa também perceber esse mecanismo que a mente faz uso e continuar na percepção, sem conjecturar qualquer resultado, desse estado nosso de vazio, de solidão, de insuficiência, de vazio, de tédio, de rotina, de mesmice, observar tudo isso. Observar, inclusive, qual que está sendo os impulsos desse observador diante de tudo isso. Qualquer conjectura, qualquer idealização, não é o que é. A foto do cardápio não é o alimento. A ideia não é o real. Então, qualquer idealização, quanto ao que é o amor, quanto ao que é a realidade, quanto ao que é Deus, quanto ao que é uma vida livre da afetação do medo e dos apegos, não pode produzir o conhecimento real, não pode facultar a suprema realização dessa qualidade de ser. dessa qualidade impessoal de ser. Não há mínima possibilidade de a gente descobrir o que é esse estado supremo de amor transpessoal, ou seja, desse amor que transpassa qualquer apego a objeto e sujeito. Não tem como a gente saber o que é isso se nós não soubermos plenamente o que ocorre dentro de nós que não é esse estado de amor. Então, o olhar não tem que ser objetivando o que é esse estado de amor, mas sim vendo o que é que tem dentro de nós que não é esse estado de amor transpessoal e que é parte dessa pessoalidade criada no tempo, que é autocentrada, que é calculista, que é interesseira, e olhar isso sem o peso emocional do julgamento, mas constatar em si o falso plenamente e na percepção desse falso plenamente a libertação natural desse falso sem esforço. Quem sabe nisso pode-se saber o que é esse estado não criado pelas conjecturas da mente. não podemos de modo algum saber o que é o verdadeiro amor enquanto não tivermos a plena percepção do que não é o amor. A começar pela falácia desse mito romântico pessoalizado, calculista, controlador, que a gente é condicionado desde a mais tenridade. Nossa cultura vive no mito romântico. se a gente não sai se não percebe a falácia desse mito romântico não há mínima possibilidade de saber o que é a realidade do amor que é transpessoal. Não é pessoalizado, não é objetivado, não é localizado, não é temporal. tchau, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.